Olá, galerinha! Tudo bem? Se vocês querem ter memória para irem bem na escola e crescerem com saúde, precisam repousar. O descanso faz bem ao corpo e pode dissonar danos de vida. Olá, pessoal! Tudo bem? Olá, Mora! Como você está? Oi, crianças! Oi, Nutri! Eu estou muito bem! Que bom! Você está vendo, Mora, que eu já estou de pijama? É que daqui a pouco eu vou dormir. E você também! Você vai tirar o uniforme, tomar um banho bem gostoso, colocar um pijama e escovar os dentes. Você já jantou, não é mesmo? Já jantei, sim! E não vejo a hora de dormir. Nutri, como você falará do repouso, quais são os benefícios de uma boa noite de sono? Dormir, amor, é tão importante quanto comer, pois além de ajudar no desenvolvimento intelectual, é nesse período de descanso que o corpo libera o hormônio do crescimento. Estudos realizados pela Academia Americana de Medicina do Sono mostraram que dormir bem e nas horas adequadas contribuem para atenção, memória, comportamento, aprendizagem e humor. Dormir bem contribui também para diminuir os riscos de desenvolver diabetes, doenças do coração, entre outras doenças, além de evitar acidentes causados pelo cansaço. Você sabia, Amora, que aquelas pessoas que não dormem bem podem ficar deprimidas, irritadas, reclamando de tudo, com dificuldade de se concentrar e muito doentes? É verdade, Nutri. Quando eu não durmo bem, eu fico muito irritada e não consigo prestar atenção na aula. Nutri, eu tenho outra dúvida. Quantas horas devemos dormir? Maria, conforme a idade. Bebês entre 4 e 12 meses, de 12 a 16 horas por dia. Crianças entre 1 e 2 anos, de 11 a 14 horas por dia. Crianças dos 3 aos 5, de 10 a 13 horas por dia. Já as crianças dos 6 aos 12, de 9 a 12 horas. Os adolescentes, dos 13 aos 18 anos, de 8 a 10 horas por dia. Os adultos, de 7 a 9 horas. E os idosos, de 7 a 8 horas. Que legal! Não sabia! É verdade que existem as fases do sono? Existe sim, Amora. Por isso que é tão importante dormir bem e cedo. Na primeira fase, a pessoa está adormecendo. O corpo relaxa e a respiração fica mais lenta. O sono leve se inicia na segunda fase, quando a temperatura do corpo e os batimentos cardíacos diminuem. Na terceira fase, a pessoa entra em um sono profundo. Na quarta fase, quando a pessoa já está desacordada, o organismo libera o hormônio do crescimento. Tecidos se recuperam e o corpo repõe a energia gasta. É na quinta fase que a pessoa começa a sonhar. E o cérebro guarda aquelas informações importantes recebidas durante o dia. Nossa, Nutri! Que interessante! Vou sempre falar para os meus coleguinhas dormirem direitinho. Afinal, quem não quer crescer com saúde, estar disposto para estudar, brincar e guardar informações importantes aprendidas ao longo do dia? E agora, vou passar umas dicas para as crianças dormirem bem. Eu faço e dá muito certo. Posso? Claro que sim, Amora. Primeiro, quando estiver próximo da hora de dormir, diminuam os ruídos da casa. Quanto mais calmo o ambiente estiver, melhor. Segundo, procurem comer refeições mais leves à noite para facilitar a digestão e o sono. Terceira, deixar a luz acesa não é necessário e pode interferir no sono. O melhor é deixar o ambiente totalmente escuro. Quarta, nada de televisão, celular ou tablet antes de dormir. Os aparelhos podem deixar vocês agitados e atrapalhar a chegada do sono. Isso mesmo, Amora! Parabéns! E como desafio as crianças, procurem seguir as dicas da Amora e durmam cedo. Combinado? Beijos da Nutri! Tchau, tchau, crianças! Tchau, tchau, Amora! Tchau, Nutri! Tchau, crianças!